Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar um pouco mais sobre os Correios. Você que está prestes a fazer o concurso dos Correios ou que quer só informações aí, como anda os Correios, quer ter uma noção realmente a respeito da empresa, eu vou trazer algumas informações aqui importantes, tá certo? Para que a gente possa conhecer um pouco mais, dar um pouco mais por dentro dessa empresa, tá bom? Então, lembrar que se você está se preparando para o concurso dos Correios, eu tenho um super material aí para vocês. Estou deixando aí no primeiro link da descrição, tá? Um super pacote aí onde você vai ter já legislação para estudar conhecimentos específicos, vai ter a parte de matemática que eu fiz com todo carinho, inclusive estou colocando videoaulas agora, a parte de português dentro do e-book, tá certo? Tudo já voltado para a banca IBFC, além do brinde que eu estou deixando aí no curso básico de Raciocínio Lógico. Então, vale super a pena, o link está aí na descrição, beleza? Muito bem, pessoal, bora para o vídeo! Bem, galera, muita gente agora interessada aí nos Correios, principalmente porque os Correios estão para abrir vagas aí em um novo concurso público. O edital deve estar saindo nos próximos dias e eu vou falar para vocês aqui em relação aos Correios, tá certo? Os Correios, como é que andam, tá? Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, para vocês terem uma noção do que está acontecendo e o que deve acontecer, para que você não perca essa oportunidade, tá? Muita gente, às vezes, fica com o pé atrás, né? Pensando, ah, os Correios estão sucateados, não vale a pena fazer esse concurso. Será que é isso mesmo? Vamos lá, pessoal! Ó, eu estou com um gráfico aqui que mostra o lucro e prejuízo dos Correios ao longo dos anos, desde 1999 até 2019. Depois eu dou continuidade nos outros anos mais recentes, tá bom? Bem, aqui a gente tem, pessoal, que os Correios, ó, sempre deram, tá, lucro. Aqui em 99, 264 milhões, que hoje seriam 880 milhões, né, já corrigidos aí pela inflação, tá certo? Então, aqui são todos os lucros. Aqui, ó, da época do atual presidente, só que no primeiro e segundo mandato dele, ó, os lucros foram até mesmo exponenciais, chegando aí ao que seria hoje a 1 bilhão e 500 milhões, né? Tivemos aí uma retração grande em 2009 de 118 milhões, mas depois voltou a dar lucro até chegar no período lá da Dilma, né, que começou a dar prejuízo, né, até chegar a um prejuízo bilionário em 2015 de 2,1 bilhões, que seria hoje 2 bilhões e meio de reais, tá? Depois voltou novamente a dar lucro, né, na gestão Michel Temer e também continuando Bolsonaro e hoje estamos na gestão Lula. E eu quero falar sobre isso com vocês, tá? Percebam, pessoal, que na medida que começou a dar esse prejuízo, a gente percebeu também que a qualidade, né, dos serviços dos Correios caiu muito, muito mesmo, né? Período 2017, 2018, 2019, apesar de estar dando lucro aqui, mas os serviços eram horríveis, né? E também existia muita reclamação por parte aí dos funcionários dos Correios, né, em relação a não ter contratação. Esse período todo aqui não teve concursos, Correios, chegaram a cogitar a ideia de privatizar os Correios durante muito tempo, né, já que não vinha dando tanto lucro e os serviços estavam, assim, cada vez piores. Então, o que acontece, galera? Eu vou mostrar aqui pra vocês outra tabela, só que com dados mais atuais, tá? Onde a gente pega aqui, ó, 2019 já aqui com lucro novamente. Tivemos um bom lucro, ó, 1 bilhão e 500 mil e de 2 bilhões e 200 na era Bolsonaro, né? Mas em 2022 voltou a ter prejuízo de novo, né? E agora na era Lula tivemos dois prejuízos, um de 597 e outro estimado aí de 800 milhões atuais, né? E aí, como é que explica isso? Poxa, tá dando prejuízo, então vamos privatizar, né, que é o melhor a se fazer. Bem, pessoal, os serviços postais, eles mudaram muito, né? Muito provavelmente já naquele período ali da Dilma era necessário que os Correios passassem aí por uma reformulação, uma atualização, tá certo? Uma renovação. E acredito que eles podem até ter tentado fazer isso, mas o mercado estava diferente, era outro mercado, novas empresas não entrando diretamente no serviço postal, mas com encomendas também, né? O que levou também, sem sombra de dúvidas, uma fatia aí dos lucros dos Correios. Bem, o que acontece com isso, pessoal? Que precisando de investimento, dessa reestruturação, dessa renovação, e isso não ocorrendo, arretou em todos os problemas que a gente viu nos últimos anos aí que os Correios tiveram. Aí a gente diz, ah, mas quando Michel Temer e Bolsonaro tiveram, eles tiveram um certo lucro. Inclusive, bem grande aqui, um deles em 2021, com o Bolsonaro. Sim, mas a que custo veio esse lucro? Qual era a condição de trabalho dos funcionários da empresa e da empresa em si, tá entendendo? Será que a gente deve olhar só o lucro e não pensar na qualidade de vida das pessoas que estão ali naquela empresa e da própria saúde da empresa de maneira geral, olhando a médio e longo prazo? Porque os Correios, na verdade, é que não tinha investimento nenhum, né? E os funcionários estavam cada vez mais esgotados em trabalhar lá, porque não tinham nenhum tipo de benefícios que, os benefícios que eles tinham, aos poucos, estavam sendo cortados. Então, foi um período realmente tenebroso, né, pra empresa. E isso, pessoal, às vezes, imediatamente gera um certo lucro, mas depois mostra qual é a cara realmente. Como vocês vêm aqui, em 2022 já foi prejuízo, um prejuízo grande de R$ 767 milhões. Isso sem investimento, né? Isso aí sem nenhum tipo de perspectiva futura, né? Hoje a gente tá tendo prejuízo? Sim, 2023 e 2024. Mas os Correios estão passando por uma reformulação. Estão se oxigenando, tá certo? Vai vir um concurso agora. Isso vai trazer aí sangue novo pra empresa, literalmente, tá? Dessa maneira, a empresa vai poder aí tirar forças pra conseguir superar os obstáculos que vêm pela frente. De forma moderna, tá bom? Como tem que ser. Então, os Correios estão passando por uma grande reestruturação, tá? É normal, pessoal, que a gente tenha um prejuízo de 2023, esse ano de 2024. 2024, talvez até mesmo 2025, eu acho que em 2025 a balança já vai ficar relativamente equilibrada para depois ter realmente um voo, mas um voo que não é um voo de galinha, como foi esse aqui de 2020 a 2021, né? Realmente, teve um voo, mas em 2022 já caiu, tá entendendo? E se a gente olhar aqui, a gente olhar aqui o que é um voo de fato, de 1999 até 2012, tudo verdinho, lucro, tá certo? Isso tudo aqui foi lucro, tá bom? Então, gente, é isso que a gente tem que olhar a longo prazo. Infelizmente, nós somos muito imediatistas, queremos tudo pra agora, tá certo? Então, o que eu digo pra você que está pensando em entrar na empresa, quer investir na empresa, tá certo? É que se o cenário continuar relativamente parecido com o que está agora, se continuarem fazendo os investimentos que tem que se fazer e realmente valorizando os funcionários que existem lá e a empresa dos Correios como elas são, sem sombra de dúvida, vale super a pena entrar nos Correios. Se você quiser entrar pra trabalhar lá, talvez você faça sua carreira toda nos Correios. O que a gente sabe é uma ótima empresa. Sem falar no valor estratégico que ela tem por país. talvez seja a empresa mais capilarizada que existe hoje no país. É o braço do governo conseguindo chegar em todas as regiões do Brasil. E isso é de fundamental importância pra uma série de coisas que depois você pode pesquisar ou posso fazer um vídeo depois falando sobre isso, tá bom? Logo, pessoal, o que eu queria dizer pra vocês era isso. A importância que existe pra empresa, a perspectiva futura que realmente é enorme para os Correios, a importância que existe pro Brasil e você que vai agora investir ou que vai entrar no concurso dos Correios e saber que você vai estar entrando numa das maiores empresas do Brasil e que está em transformação. E você vai ser agente dessa transformação, tá bom? Lembrar que a preparação pro meu curso dos Correios, o link é o primeiro da descrição e que eu tô colocando aulas de matemática básica aqui no canal. Então, se você não tá inscrito, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações e as minhas notícias que eu trago aqui, tá bom? Muito obrigado você que acompanhou. Coloca aí nos comentários o que você achou. Se achou legal o vídeo que eu falei um pouco mais sobre a empresa. Eu sou acostumado a falar mais da parte aí voltada pros concursos em si, mas falei um pouco mais pra tentar clarear um pouco aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanha. Até a próxima, valeu!